Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer O que algum tempo era jovem novo, hoje antigo E precisamos todos rejuvenescer Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer O que algum tempo era novo, hoje antigo E precisamos todos rejuvenescer Nunca mais meu pai falou, X me virou E meteu o pé na estrada, arca lula e história Nunca mais eu convidei o meu filho Para correr no meu carro Por loucura, chiclete e som Nunca mais você saiu na rua em grupo Reunindo Devem ver, cabelo, vento, amor e flor que é do cartaz No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer O que algum tempo era jovem novo, hoje antigo E precisamos todos rejuvenescer E o passado é uma roupa que não nos serve mais